Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394, de 1996, da Educação Superior. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura da LDB entre os artigos 43 e 57, que tratam da educação superior. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo desta série sobre a LDB. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo da LDB. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. A educação superior tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino de publicações ou de outras formas de comunicação. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. 1. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais. 2. Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. 3. Promover a extensão aberta à participação da população visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 4. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. 5. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. 6. Cursos sequenciais, por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenha concluído o ensino médio ou equivalente. 7. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. 8. De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 9. Os resultados do processo seletivo referido no inciso 2 do CAPT deste artigo serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do programa das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do respectivo edital. 10. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. O processo seletivo referido no inciso 2 considerará as competências e habilidades definidas na base nacional comum curricular. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. A autorização e o reconhecimento de curso, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. No caso de instituição pública, o Poder Executivo responsável por sua manutenção acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas e em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vistas a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos parágrafos 1º e 3º deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para superação das dificuldades e irregularidades constatadas. Para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal poderão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de curso de graduação em Medicina. Na Educação Superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições e a publicação deve ser feita sendo as três primeiras formas concomitantemente. Em página específica na internet, no sítio eletrônico oficial da Instituição de Ensino Superior, obedecido o seguinte. Toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade e corpo docente. A página principal da Instituição de Ensino Superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sobre a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. Caso a Instituição de Ensino Superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação das informações de que trata esta lei. Da página específica, deve conter a data completa de sua última atualização. Em toda a propaganda eletrônica da Instituição de Ensino Superior, por meio de ligação para a página referida no inciso 1, em local visível da Instituição de Ensino Superior e de fácil acesso ao público. Deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte. Caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. Deve conter as seguintes informações. A lista de todos os cursos oferecidos pela Instituição de Ensino Superior, a lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias, a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente de forma total, contínua ou intermitente. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviado a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas, que tenham um curso no mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento em nível equivalente ou superior. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. As transferências ex-oficio dar-se-ão na forma da lei. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por Produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Um terço do corpo docente, em regime de tempo integral. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições. Criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino, fixar os currículos dos seus cursos e programas observadas às diretrizes gerais pertinentes, estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão, fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e às exigências do seu meio. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. Conferir graus, diplomas e outros títulos. Firmar contratos, acordos e convênios. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. Administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre criação, expansão, modificação e extinção de cursos, ampliação e diminuição de vagas, elaboração da programação dos cursos, elaboração das pesquisas e das atividades de extensão, contratação e dispensa de professores. Planos de carreira docente As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, à organização e financiamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas às normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. Elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referente a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. Adotar em regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento. Realizar operações de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que promovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. Caberá à União assegurar anualmente, em seu orçamento geral, recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado a um mínimo de oito horas semanais de aulas. E assim concluímos mais um capítulo da LDB 9394, de 1996, do ensino superior, do artigo 43 ao 57. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Um forte abraço e até o próximo!